Você já parou para pensar no brilho da natureza? Você nunca chega a pensar com a pensar no brilho da natureza? O que você acha que está hoje com a pensar no brilho da natureza? Vamos lá para pensar no brilho da natureza. Opa, eu que faço forças da natureza, você faz fortes que se maneiras, eu que trabalho no ar e nos céus, você que trabalha num buraco, eu? Olha um segundo, põe as mãos em pão chacinha, pegue algumas bonitas, bate dando pra descartar E a conta que você joga pra lá, sabe que assim, eu sempre envio em você o tipo de garota que daria uma ótima fada da luz Eu ajudo você, Tinha Eu ajudo também Eu também, Tinha Vamos rematar a primavera, fadas Contem as flores, danse com o vento, esgurra a neve chamando você Sinta os seus sonhos, assim erguer e voar Vou ir pro lugar, onde pode achar Sua estrela e seu bondão Vou ir pro seu coração Sua estrela e seu bondão Sua estrela e seu bondão Sua estrela e seu bondão